Bom dia a todos e a todas. Hoje, 14 de novembro de 2020, daremos início à segunda aula do curso básico de saúde do trabalhador. O tema de hoje será o Sistema Único de Saúde, análise de conjuntura, identificando os avanços e retrocessos do SUS. Contamos com a participação da nossa colega, a Carla Daniela Straub, que é professora do curso de saúde coletiva do campus do litoral da Universidade Federal do Paraná. Então, já iniciando, passo a palavra para a professora. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom dia, seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Alme. A nossa prima está ansiosa pela sua aula, considerando que em Paranaguá a gente tem duas diretoras no Hospital Regional do Litoral, e que vai fazer muita diferença a contribuição da tua participação, considerando que você é uma referência aí no litoral para poder ajudar a gente a fazer o trabalho na base, que um dos nossos objetivos é ter comissões por local de trabalho que façam o levantamento dessas condições e tenham subsídios para poder fazer a negociação para mudança dos ambientes, dos processos de trabalho, para que a gente não tenha doenças, né? Enfim, não tenha acidentes. Então, seja bem-vinda e vamos começar a aula é tua. Beijo. Então, eu queria inicialmente agradecer o convite, né? Porque, por mais que, eu acho que todo mundo fala isso, quero agradecer o convite, mas para poder participar de um espaço como esse é uma coisa muito interessante para nós, para mim, né? Como militante do SUS e também porque no âmbito da universidade, às vezes a gente acaba não tendo essa proximidade tão grande com quem está no serviço mesmo. Isso é um problema que nós temos na universidade e não é necessariamente por falta de interesse ou, enfim, né? Outra razão é porque a nossa atribuição é a formação de novos profissionais, né? E, às vezes, acaba gerando essa diferença aí, esse... você... não tem como você pensar na formação se você não souber também a forma como a coisa está acontecendo, né? Inclusive, quero trazer uma questão... a gente está com um projeto PET Saúde aqui que discute a interprofissionalidade em saúde. E é muito interessante porque eu brigo com esse projeto, eu sou coordenadora de equipe, nós somos em poucos professores e toda vez que vem um projeto, assim, com oportunidade de bolsas para os estudantes, a gente encara, né? E esse projeto, ele é muito interessante porque ele traz a ideia da interprofissionalidade, interprofissionalidade, mas como se essa interprofissionalidade acontecesse num espaço vazio, como se fosse uma questão de vontade do trabalhador de querer... nem trata como trabalhador, para começo de história. É um discurso tão estéreo que aquilo me dá, assim, me incomoda tanto. Então, eu estou já há quase dois anos brigando com a interprofissionalidade, torcendo para o projeto acabar. Eu já não aguento mais essa conversa absolutamente descolada da realidade do trabalho, que não considera, por exemplo, qual é o vínculo de trabalho e coloca as relações de trabalho no âmbito da moral, de o trabalhador quis ou não quis trabalhar junto com o outro, né? Ser amiguinho do outro. Então, assim, é uma coisa muito complicada e é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde. Obviamente, ele reflete uma perspectiva de trabalho dentro do Ministério da Saúde, né? De tratamento do trabalhador como um colaborador ou como um recurso humano e que a gente precisa necessariamente problematizar. E o espaço do sindicato é um espaço privilegiado para isso. Então, eu queria dizer que a gente... Eu preparei algumas coisas para nós conversarmos hoje, mas, obviamente, o nosso objetivo principal é dialogar, né? Não sei se eu vou conseguir contribuir tanto, até fiquei com medo agora quando falaram que estavam esperando a minha aula, falei, vixe, agora a responsabilidade ficou maior. Não sei se eu vou conseguir contribuir tanto, mas eu quero que a gente pense em elementos para... que nos sirvam de cenário, de pano de fundo para analisar a nossa realidade concreta hoje. Então, quando a Silvia entrou em contato comigo, a Silvia, a Nancy, eu vi que a Nancy está por aí também, elas falaram muito da questão da terceirização, das relações de trabalho, mas eu entendo do ponto de vista metodológico também que a gente precisa lembrar e pensar e refletir em qual cenário isso tudo acontece. Então, hoje, a minha missão é dialogar com vocês sobre o sistema de saúde e eu queria voltar um pouquinho no tempo e para a gente pensar para além do sistema de saúde, o que o sistema único de saúde, no caso brasileiro, representa e o que ele implica na nossa sociedade. Então, ele é um sistema fragmentado, que foi gestado nos últimos 40 anos e que responde a lógicas distintas e contraditórias, especialmente com relação a essa relação público e privada. Então, essas coisas que eu estou falando para vocês, por exemplo, a gente pode pensar lá, estar falando da relação público-privada é um lembrar de terceirização, porque no limite, quando a gente pensa a forma como as relações de trabalho estão acontecendo hoje dentro do SUS, a gente precisa pensar nessa relação público-privada e nesses interesses contraditórios. Pensar no sistema de saúde requer que a gente pense nas políticas sociais, ao campo das políticas sociais, da proteção social. E quando a gente fala de proteção social e de políticas sociais, algumas perguntas sempre vêm, algumas questões sempre surgem e elas estão muito relacionadas à maneira como essa proteção social acontece na nossa sociedade. Então, o que seria uma proteção social? A proteção social tem bastante relação com a garantia de mínimos, que a gente pode dialogar o que são esses mínimos, mínimas condições de existência para uma existência com dignidade. A proteção social, normalmente, tradicionalmente, acontecia no âmbito das famílias. Basta a gente pensar, por exemplo, a primeira infância ou, então, as situações de longa duração, como a velhice. E, além de acontecer, de preferência, nas famílias, quem era o agente principal dessa proteção social eram as mulheres, ou são ainda. Mas, especialmente no século passado, com o advento do capitalismo, como, obviamente, de acordo com a sociedade, essa proteção social vai se dar de uma forma ou de outra. E algumas perguntas sempre surgem. Trouxe algumas delas aqui. Quem que deve se responsabilizar pela vida das pessoas? A proteção social é algo que as pessoas têm direito ou que devem conquistar. Todo mundo deveria ser coberto por ações de proteção social? A gente deve pensar que as ações de proteção social devem ser destinadas, por exemplo, a pessoas com deficiência, a crianças e a idosos. Que tipos de benefícios devem ser disponibilizados às pessoas? Será que a gente precisa, quando a gente pensa em políticas de proteção social, garantir somente o mínimo necessário? Ou a gente deve pensar numa perspectiva mais ampliada? A proteção tem que ser homogênea para todo mundo? Ou a gente precisa discriminar? Será que a gente deve garantir a proteção de acordo com o que a pessoa contribuiu? Ou a proteção social deve ser independente das contribuições, por exemplo, como as que a gente vê na Previdência Social? Então, são questões muito amplas. Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com o SUS. Quando a gente olha isso, a gente começa a pensar de como que os sistemas de saúde ou, de maneira mais ampla, os sistemas de proteção social se organizaram nas sociedades. Porque, de acordo com as respostas, que cada sociedade, ou vamos falar aqui de maneira mais específica, que cada Estado-nação deu a essas perguntas, ele gerou uma forma de organização. quem é que assume? A quem se destina essa proteção social? Somente a pobres e necessitados? Há alguns trabalhadores, por exemplo, somente aos trabalhadores vinculados ao mercado de trabalho formal, aqueles com a carteira assinada? Há todos os trabalhadores, formais e informais? Há todas as pessoas, incluindo aí quem não está no mercado de trabalho? O que que esse pacote, o que que essa proteção ampla inclui apenas algumas políticas assistencialistas? Ela inclui, por exemplo, políticas educacionais? Quem é que assume isso? Eu falei que as formas tradicionais de proteção eram ofertadas pelas famílias, mas são categorias profissionais que devem garantir a proteção social? Então, nós somos trabalhadores da saúde e nós, internamente, entre nós mesmos, garantimos que se algum de nós ficar doente ou vier a morrer em decorrência do trabalho, a gente vai garantir essa proteção? Ou será que deve ser o Estado quem garante? E de que maneira que elas é ofertada? Então, são questões muito amplas que eu estou trazendo para a gente pensar, aqui eu trago um quadro para vocês, que nos fala o seguinte, essas perguntas, de acordo com o Estado-nação, foram respondidas. E se a gente organizar de que maneira cada país respondeu essas perguntas, a gente teria, sim, três grandes grupos, que seria a modalidade da assistência social, a modalidade de seguro social e a modalidade de seguridade social. Brevemente, em cada uma delas, quando a gente olha o princípio que a gente, o status que a proteção social possui naquela organização, e a gente vai para a modalidade da assistência social, é um status de desqualificação. no caso do seguro é um status de privilégio, no caso da seguridade é um status de direito. Deixo ser mais clara, o Brasil, quando tentou responder essas perguntas, por ocasião da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, cuja decorrência foi a nossa Constituição Federal de 1988, o Brasil falou o seguinte, para nós, a saúde, ela deve assumir um status de direito social, né? O efeito disso é uma redistribuição dos recursos que a sociedade produz, eles voltam para essa sociedade de maneira redistributiva, baseado muito no princípio da justiça social, ok? Alguns outros países, como é o caso por exemplo da Alemanha, trabalham na perspectiva do seguro social, e esse seguro social, ele se organiza a partir das corporações, né? Então, cada corporação vai organizar seu seguro social e vai garantir uma quantidade aí de benefícios, obviamente, decorrente da contribuição, então, aquelas corporações que têm como contribuir mais, elas vão garantir benefícios maiores ou melhores ou mais amplos para os seus vinculados e aquelas que têm condições de contribuir menos vão ter uma cesta de serviços menor, né? Por isso que a gente fala que o status é de privilégio, então, ele varia, né? É um pouco na ideia meritocrática mesmo. Por fim, o modelo de assistência social, que é o que a gente vê presente nos Estados Unidos, é a questão da desqualificação, então, cada um se vira, né? A ideologia, ela é bem liberal, ele é um modelo que a gente chama residual, por quê? Quem não se garantiu no mercado, aí essa pessoa vai procurar se virar de alguma maneira. As pessoas têm que se virar via mercado, a saúde, nesse caso, é tratada não como um direito, mas como uma mercadoria, mas existem pessoas que não contam, né? Eu acabei de falar, por exemplo, situações de longa dependência, como idosos ou deficientes, pessoas com deficiência, com impossibilidade de estarem inseridas no mercado de trabalho produtivo e recebendo seu salário para poder arcar com as próprias despesas. Esse grupo que comprovar que não tem como se manter ou que comprovar que é pobre, muito pobre, pobre para chuchu, é estabelecido na sociedade uma linha de pobreza, quem estiver abaixo desta linha de pobreza vai ser coberto por ações, por algumas ações garantidas pelo Estado. Então, esse cenário aqui é muito importante porque quando a gente olha para o sistema único de saúde, a gente tem que entender primeiro que ele foi uma opção. Em algum momento da nossa sociedade, a nossa sociedade escolheu, decidiu que aqui a saúde seria um direito. A nossa sociedade escolheu que a gente ia construir relações, vínculos com base na justiça, considerando que todos os indivíduos da nossa sociedade eram iguais e que não deveria haver privilégio de um sobre o outro, especialmente a partir de critérios econômicos. E aí, o acesso, o benefício tem que, pelo menos, garantir um mínimo vital. A cobertura, a partir do momento que a gente diz que todo mundo é igual e todo mundo é cidadão, a gente tem uma concepção de cidadania universal, essa cobertura passa a ser universal, todo mundo pode acessar e ela é baseada pela necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho que ter, eu posso acessar. Então, isso, então, quando a gente olha que isso foi uma escolha política, social, de um pacto social firmado lá em 88, a gente precisa pensar que não é assim em todo lugar. E quando a gente olha como é em outros lugares, a gente pode pensar para onde que a gente está caminhando, porque a gente pode olhar como era olhar para trás, para entender o SUS hoje, a gente precisa olhar para trás, historicamente, como isso aconteceu, e a gente também precisa olhar para os lados. E para que lado que a gente olha? A gente tem vizinhos que seguem o modelo do seguro social, meritocrático, e a gente tem vizinhos, como é o caso dos Estados Unidos, que seguem o modelo da assistência social, modelo residual, ou o que a gente chama, inclusive, de cidadania que é baseado na cidadania invertida. Por que cidadania invertida? Os direitos de cidadania no Brasil e em alguns outros países, basta você existir para poder ter esse direito. Nos Estados Unidos, para você ter acesso a esse direito, você precisa comprovar que você necessita dele, que você está abaixo daquela linha de pobreza. Carla, por que você está falando isso? Vejam, a gente acabou de passar pelas eleições norte-americanas e, certamente, o desempenho dos Estados Unidos na pandemia, no enfrentamento à pandemia, o desempenho dos serviços de saúde norte-americanos, o sistema de saúde norte-americano, não sei se a gente poderia chamar de sistema de saúde, mas ele foi determinante para o resultado dessas eleições. isso é uma coisa que muitos analistas já trazem. E aí, o que acontece? Especialmente no modelo da seguridade social, os países que adotam essa modalidade se organizam em chamados sistemas universais de saúde. É o caso do Brasil, da Inglaterra, Panha, França, a gente tem algumas variações aí, mas tem sistemas dessa maneira. A saúde, ela implica, ela requer sistemas universais de saúde pautados pelo direito à cidadania, essa cidadania universal. Inicialmente porque todo mundo, todos os seres humanos estão sujeitos a adoecer e necessitam manter e recuperar sua saúde. Os níveis razoáveis de bem-estar são necessários para uma boa convivência. Uma outra questão é que as necessidades de saúde não podem ser tratadas como mercadoria. Mercadoria é aquilo, um bem de consumo que você vai ao mercado e se você pode comprar, você compra, se você não pode, você não compra. Assim como a gente vai ao mercado e pensa se a gente vai comprar um quilo de arroz, a gente está falando agora do observatório de agrotóxicos que eu faço parte, a gente sabe, por exemplo, uma das culturas que mais utiliza agrotóxico é o arroz. você olhar os indicadores de saúde de cidades, de regiões onde há o plantio de arroz, inclusive porque eles atuam na lógica da pulverização aérea, passam o aviãozinho, os indicadores de câncer nesses locais são assustadores. E aí você pensa, olha, vou começar a consumir só o arroz integral, aí você vai ao mercado, ele é uma mercadoria, a gente não, né, você vai ao mercado e diz, olha, o arroz esse ano, então, daí sim, que deu para ficar claro que ele é uma mercadoria, que ele está na base da alimentação brasileira e subiu horrores. E aí se você olhar o valor do orgânico já é bem mais caro ainda. Então, a saúde ser tratada dessa maneira, assim como o arroz, a gente poderia estar olhando agora, nessa lógica, um tratamento de canal, a pessoa precisa de um tratamento de canal, teve um problema no dente, ela pode ter dois caminhos, arrancar o dente fora ou fazer um tratamento e manter aquele dente. E o que que diferencia? Uma coisa, se eu tiver um serviço público que me garante isso, outra coisa é eu ter que pagar por isso e é super caro a odontologia privada e aí no limite você vai arrancar. Isso aqui, gente, fica como dica, tem um filme que se chama SICO, S-I-C-K-O, talvez alguns de vocês já tenham visto, ele é, assim, muito representativo. E um outro argumento, ele traz, esse filme, ele traz a história do, traz alguns, eventos que acontecem nos Estados Unidos. Posso passar depois para a Silvia, o link, ela passa para vocês. E uma outra questão aqui, especialmente agora, com a pandemia, os países que alcançaram melhores resultados no enfrentamento são os países que organizam sua atenção à saúde com base em sistemas universais. mesmo a Alemanha, que ela segue a lógica do seguro, mas a Alemanha teve transformações recentes que nos colocam ela mais próxima ao sistema universal. As políticas sociais, a garantia do direito, elas só ocorrem na lógica de correlação de forças. se a gente achar que política social é algo que governantes dão para a população, para a população ficar quietinha, se a gente pensar políticas sociais como a ideia do pão e circo, a gente está esquecendo que elas são resultado de correlações de força e que elas não foram dadas de presente, elas foram conquistadas historicamente. A gente está jogando fora toda uma história de lutas sociais, especialmente protagonizada pelos trabalhadores organizados. Então, quando a gente fala da atuação de sindicatos, por exemplo, a gente está falando da atuação de espaços privilegiados de organização dos trabalhadores. E na história, especialmente do direito à saúde no Brasil, a atuação dos trabalhadores da saúde foi muito importante. E aí, a gente volta, vamos dialogar lá com a ideia da terceirização e mais do que a terceirização, vamos dialogar com a ideia da precarização dos vínculos de trabalho, a gente começa a pensar o seguinte, como é que é possível uma organização forte de trabalhadores que estão sobrecarregados, exaustos, com medo de perder emprego, endividados e sofrendo assédio. Então, assim, essa fragilização que a gente vive hoje, ela interfere, inclusive, nessa correlação de forças, porque, de repente, a gente já não está mais com aquela... A gente está com a potência de negociar, mas a gente não consegue se organizar. E a ideia muito forte é de criação de um vínculo social, de um pacto social. Nos últimos anos, o ideário neoliberal vem com muita força e não adianta a gente pensar que o neoliberalismo interfere somente na economia. O neoliberalismo interfere, inclusive, nas nossas relações pessoais, quando a gente ouve repetidamente questões que intensificam o individualismo, que intensificam as diferenças que atuam nessa lógica de cada um por si. Isso nos leva a uma ruptura com esse vínculo social, uma fragilização dele. E antes de a gente entrar no SUS, propriamente dito, eu gosto muito dessa ideia que o Bob traz, que os direitos não foram conquistados todos de uma vez. E eles não são de uma vez por todas. O fato da gente ter hoje direito à saúde no Brasil não veio de repente. E não significa que a gente vai ter ele para sempre. Então, são sempre... Não é uma coisa que está pronta, pronto, isso aqui a gente resolveu, resolveu lá em 88 com a Constituição Federal. E a gente vai deixar isso... Vamos agora olhar para outro lado. Não. A gente alcançou esse direito, mas a gente, na verdade, nunca conseguiu realizar ele. Efetivamente, a gente está correndo o risco de perder ele sem nem mesmo ter realizado ele plenamente. Então, exige que especialmente esses trabalhadores organizados estejam vigilantes e atuantes. E, por fim, essa ideia de que os direitos sociais e o direito à saúde, ele passa por um movimento, então, de avanços e recuos. Uma hora a gente avança um pouquinho mais, depois a gente recua, avança, recua. E, em momentos democráticos, certamente, são momentos de avanços de direitos sociais de forma ampla e direito à saúde de forma específica. E, em momentos de autoritarismo, certamente, são momentos de retração desses direitos. Então, a gente precisa estar ligado em tudo que está acontecendo por aí. A gente vai falar um pouquinho do sistema de saúde brasileiro. Até o advento do SUS, a gente tinha ações que estavam muito diferenciadas. Havia uma divisão bem institucionalizada. De um lado, a gente tinha ações que, nos últimos anos, antes do SUS, estavam mais vinculadas ao Ministério da Saúde, mas que passaram pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e Assistência. E a gente tinha as ações de cura e tratamento que estavam nas mãos da assistência social. Eu até trouxe aqui uma foto de uma carteira de trabalho. Até o advento do SUS, a gente tinha direito, os trabalhadores tinham direito à assistência à saúde ou se pudesse pagar por essa assistência à saúde ou se pudesse pagar pela assistência à saúde ou se estivesse no mercado de trabalho formal, aí via INAMPS, com carteira assinada ou teria que ir para a caridade. Então, quando o SUS, o advento do SUS, ele garante que, de repente, 100% da população passe a ter direito a uma atenção à saúde. e mais do que isso é uma atenção à saúde em todos os níveis assistenciais. A gente tem, para quem tem um pouco de interesse nessa área, a gente tem, uma das coisas que leva ao surgimento do SUS na Constituição de 88 foi um amplo movimento que aconteceu antes. Ele é muito falado, mas nem sempre ele é tão conhecido, que é o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Então, eu vou deixar para vocês como uma dica, é um documento de três páginas que chama A Questão Democrática na Área da Saúde, que ele foi apresentado pelo SEBS, pelo Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, lá no ano de 79, e que ele traz um diagnóstico geral de qual é o... como é que estava a situação de saúde no Brasil, e ele traz proposições que, em certa medida, foram incorporadas depois na Constituição Federal e nas leis orgânicas. É um documento histórico, mas, especialmente para trabalhadores da área da saúde, eu acho que é muito importante a sua leitura, fica essa sugestão. Então, o Movimento da Reforma Sanitária, ele traz dois avanços importantes que a gente não tinha, que é o primeiro avanço, compreender a saúde numa lógica da determinação social da saúde. O que é isso? É você olhar a saúde para além do indivíduo, é você entender que, para além de ações no setor de saúde, para além de hospitais, para além de centros de saúde, você precisa pensar em políticas econômicas, em políticas sociais, em uma concepção bastante ampliada do que é a saúde. Isso fica, aqui a gente tem um trecho do relatório da oitava, da oitava Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, e que traz isso, relacionando a saúde com as condições de habitação, de educação, de renda, de emprego, de liberdade, tem se falar em liberdade, eu falei para vocês agora há pouco, os direitos sociais estão atrelados às sociedades democráticas, em sociedades que não são democráticas, sociedades autoritárias, a gente não fala em direitos sociais, basta a gente olhar o que tem aí hoje, vamos pegar lá a Turquia, vamos pegar outros lugares, a própria relação entre mulheres e sociedade, mulher não poder votar, mulher não poder frequentar determinados espaços em regimes autoritários, então a gente não tem como falar em saúde se a gente não falar em democracia, e também o acesso a serviços de saúde, então a saúde de acordo com o movimento sanitário e isso foi incorporado na nossa constituição, na nossa legislação, a saúde é antes de tudo resultado das formas de organização social da produção que podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida, então dá para pensar a saúde isoladamente. Uma outra questão que daquele momento histórico era um contexto político e social diferenciado, a gente estava saindo de um regime de ditadura e a proposta que vem então para o setor de saúde é que a gente precisava, primeiro, universalizar os serviços de saúde, integrar as ações, havia, a gente tem aí cinco mil e poucos municípios municípios no Brasil, cada município tinha um tipo de organização, um tipo de serviço, uns mais amplos, outros muito mais restritos, inverter a entrada no sistema que acontecia via hospital, trazer para a atenção primária a saúde, a gestão precisava ser descentralizada, até então, especialmente as ações de prevenção, programas de massa, eles eram centralizados no Ministério da Saúde e promover a participação e o controle social, tornar direito dos cidadãos a participação na gestão, na proposição de políticas, na reorganização do sistema. E aqui eu trago uma imagem do Sérgio Arouca, que é um sanitarista muito importante, que ele nos diz o seguinte, o projeto da reforma sanitária é o da civilização humana, é um projeto civilizatório, que para se organizar precisa ter dentro dele princípios e valores que nós nunca devemos perder, para que a sociedade como um todo possa um dia expressar esses valores, pois o que queremos para a saúde é o que queremos para a sociedade brasileira. Então, eu trago essa frase do Sérgio Arouca, porque eu acho que ela nos diz, nos fala bastante coisa, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ela depois. Hoje a gente tem um sistema de saúde que desde 88 se organiza através de alguns preceitos constitucionais, que são os artigos 196, 197, e aí vai, especialmente 196, que nos diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a gente vai ler por partes. Primeira coisa, saúde é direito de todos e dever do Estado. O que isso está dizendo? Todo mundo aqui tem esse direito de cidadania e quem deve prover esse direito é o Estado. Como que isso deve ser garantido? Mediante políticas sociais e econômicas. A nossa Constituição não diz que o Estado tem que garantir serviço de saúde para garantir saúde. Ela entende que a saúde é mais do que isso e que precisamos de políticas sociais e econômicas para garantir a saúde. Que tanto objetiva a redução e risco de doenças, ou seja, que tanto vão atuar no tratamento em casos que já estão acontecendo, já estão pessoas adoentadas, grupos, etc., como também na promoção, proteção e recuperação. Então, isso nos remete ao princípio de integralidade da assistência. Depois da Constituição, deixou de ser obrigação do setor público estatal à provisão apenas de programas de prevenção às vacinações. Hoje, você tem direito desde a ferida à pressão arterial lá na unidade de saúde até uma cirurgia cardíaca de alta complexidade. Eu posso pagar ou eu não posso? Isso não interessa. A gente não tem esse recorte. Por que a gente não tem esse recorte de posso pagar ou não posso pagar? Porque a Constituição nos garante o acesso universal e a Constituição nos entende como iguais, sem distinção entre nós. É claro que essa igualdade depois foi traduzida como equidade, porque às vezes falam assim, mas eu lembro que falava de três princípios, a universalidade, a integralidade e a equidade. Isso houve um debate, não dá tempo da gente discutir isso, mas aqui estão os princípios, os princípios que a gente chama de princípios fundamentais do SUS. Então, a gente tem como princípios doutrinários no SUS. O que são esses princípios doutrinários? Também daria para a gente chamar eles de princípios finalísticos. Quais são os objetivos do nosso sistema de saúde? São esses três que eu acabei de falar, garantir universalidade, equidade e integralidade. E de que maneira a gente organiza esse sistema de saúde? Através desses chamados princípios estratégicos, ou princípios organizacionais, que eles vão aparecer mais lá na lei orgânica da saúde, nas leis orgânicas, 8080-90 e 8142-90 também, que são os de descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Quando a gente olha para o setor de saúde no Brasil, a gente tem uma parte que é pública ou estatal, que é o SUS, a gente tem o privado e a gente tem o saúde suplementar, que são os planos de saúde. A gente vai falar aqui do público, mas existem esses dois, essas outras duas dimensões que deveriam ser complementar o público em alguma medida, mas que a gente percebe que eles estão ganhando um espaço muito grande. Então, a gente está com essa disputa aí. então, o sistema público de saúde, o SUS, ele é público constitucional, é financiado através de impostos, é mandatório, universal, cobertura integral e hierarquizado e é composto pelo conjunto das instituições, estabelecimentos e serviços, de nível federal, estadual e municipal. Desde que o SUS foi criado, a gente teve avanços muito importantes, como a ampliação da participação social, acabaram de falar para mim de cursos de formação de conselheiros, nem sempre essa participação social ela aconteceu de maneira qualificada, mas é um espaço e a gente precisa de fato ocupar e pensar nele. Houve uma descentralização muito grande, muito importante, uma ênfase, uma ampliação do modelo, no modelo de atenção primária à saúde, que ela atua junto às comunidades de maneira mais descentralizada, mais próxima de usuários. A gente teve várias inovações assistenciais, a estratégia da saúde da família funcionou muito bem, está em franco desmonte, estratégia da saúde bucal, isso é uma coisa que não existia antes e aumentou muito, não sei se a gente tem dentistas aqui no grupo, a saúde mental e a ampliação do processo de reforma psiquiátrica, com os CAPES, com a RAPES, com tudo isso, ampliou e também, olha, nós estamos em um retrocesso nessa política e os indicadores de saúde, desde que o SUS foi implantado, não tem o que a gente discutir acerca das melhorias nos indicadores de saúde, especialmente uma redução da mortalidade geral, redução da mortalidade infantil, da mortalidade neonatal, da mortalidade materna, então a gente melhorou muito a saúde no Brasil e também uma redução de desigualdades sociais, que é um efeito indireto da política de saúde, mas que ele existe, mas a gente precisa lembrar que desde o nascimento o SUS foi muito criticado, ele é muito criticado, tem até um videozinho na internet, que o título do videozinho é assim, vocês podem procurar uma animaçãozinha, você já ouviu falar bem do SUS? Eu costumo perguntar isso para os meus alunos, porque a impressão que dá é que a gente liga isso no cenário antes da pandemia, se ligava a televisão, toda semana tinha reportagem mostrando um SUS que não funciona, um SUS sucateado, trabalhadores da saúde hostis com os usuários, pessoas que morriam, então a gente, nunca a gente ligava a televisão e aparecia um trabalhador da saúde comprometido, aparecia uma unidade de saúde que funcionava, era só falando mal do SUS, e por que será isso, gente? Da onde que vem essa necessidade de só falar mal do SUS, será que ela reflete a realidade ou será que ela pretende construir uma nova realidade, numa nova lógica, numa nova relação, no novo status da saúde, a gente precisa se perguntar, tudo aquilo que parece natural, a gente tem que desconfiar. Oi? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, não? O que está no centro desse debate, então, sobre desmontar o SUS enquanto uma estratégia, desmontar no âmbito discursivo também o SUS? eu coloquei até aqui em duas flechinhas, uma apontando para cada lado, porque de um lado a gente tem a saúde como direito universal, e do outro lado a gente tem a saúde como bem de consumo. Quando eu falo que a saúde aqui é um bem de consumo, eu estou falando que eu estou entendendo ela como o quê? Como uma mercadoria, porque assim, mostrava para a gente aquele SUS sucateado e mostrava para a gente também hospitais maravilhosos, parecia um hotel cinco estrelas, aquela coisa, aquele cenário, aquele spa, aquele momento que todo mundo queria ter um dia na vida, eu queria. Olha, se alguém me oferecesse uma semana num spa longe de distanciamento social, obviamente, eu topava. Mas, quando a gente fala de saúde como direito universal, a gente está falando de um direito que é acessado via políticas públicas e através da oferta pública e estatal. E quando eu estou falando de saúde como bem de consumo, como mercadoria, ela é ofertada através da iniciativa privada. Enquanto aqui eu estou falando de satisfação de necessidades, de necessidades de usuários, aqui eu estou falando de lucro. O objetivo aqui é o lucro. Então, é diferente você falar em satisfazer necessidades, uma necessidade de atenção integral, de ser tratado com respeito, centrada no usuário, e é diferente eu falar de lucro. No centro do debate do SUS hoje, se a gente for tirar todos os indicadores, se a gente pensar que é um bonequinho com uma roupinha toda bonitinha, vai tirando acessório, camiseta, bermudinha, o que vai ficar? O que vai ficar? Isso daqui, isso aqui que é o debate. E aí, a gente precisa lembrar de que lado que a gente está nisso aí. O SUS, então, ele passa por algumas estratégias de desmontes que vão desde estratégias internas a estratégias externas, quem apresenta isso aqui é um professor da Unicamp, professor Gastão, que vão desde da omissão do Ministério da Saúde no papel de liderança na coordenação do SUS. Eu preciso explicar isso ou essa pandemia nos mostrou essa omissão do Ministério da Saúde? Quando o Ministério tenta se apresentar lá no período do Mandetta, não estou defendendo o Mandetta, por favor, ninguém me diga que eu estou defendendo o Mandetta, que eu nego até o fim. Quando a gente está falando de um Ministério que se não foi diretamente por ele, o próprio Governo Federal tentou omitir. Quem assumiu o protagonismo no enfrentamento da pandemia no Brasil foram estados e municípios. Legal, eles têm função, sim, estão cumprindo obrigação, sim, mas a grande coordenação deveria ser via Ministério, inclusive para negociação de preço de insumos, de equipamentos, a gente está tendo aí, o governador de Santa Catarina foi afastado agora por conta de uma compra de equipamentos, que foi um negócio meio tumultuado, não estou acompanhando muito de perto, mas vocês imaginam o que é um governador de cada estado tentar negociar a compra de respirador e se fosse via Ministério da Saúde essa compra? Poder de negociação, redução de preço, tudo isso seria mais possível, mas o Ministério da Saúde se omitiu a restrição orçamentária de execução financeira, desqualificação dos cargos de confiança no Ministério, isso a gente também vê no estado, quando a gente começa a olhar que alguns cargos importantes são ocupados por pessoas sem qualificação técnica para aquilo, e aí aquela pessoa não sabe nem do que ela está falando, e a gente que conhece muito bem precisa falar ok senhor, enfim, passagem progressiva de responsabilidades assistenciais para o município com desregulamentação de políticas, como é o que a gente está acompanhando agora na atenção primária e saúde, as reformas na atenção básica, passam as responsabilidades para os municípios progressivamente, mas não passam a arrecadação de tributos e a distribuição dessa arrecadação, porque 60% da arrecadação continua concentrada nas mãos do governo federal, então eu estou passando para você a responsabilidade, agora eu estou passando dinheiro junto para você cumprir a responsabilidade, não, isso não dá certo, gente, não funciona, e também a gente tem estratégias de desmonte externos, com abertura no Ministério, especialmente no Ministério da Saúde, e isso acontece no governo PT com a Dilma, que abre a saúde para o capital estrangeiro em 2015, isso é uma coisa que aconteceu que foi terrível, foi assim, foi, o impacto a gente vai começar a sentir mais a partir de agora, principalmente através de parcerias público-privadas, seguradoras privadas, etc, enfim, é isso, eu vou trazer algumas informações breves sobre o SUS, porque a gente não tem muito tempo, mas eu podia ficar o dia inteiro falando com vocês aqui, a gente, não sei se vocês iam querer ficar me ouvindo, mas vamos lá, então, a gente hoje tem 60% dos hospitais que são privados, e desses privados, somente 38,7% ofertam leitos ao SUS, dos hospitais, se a gente tem do total dos hospitais, 35,8% dos leitos hospitalares são públicos, dos serviços de apoio ao diagnóstico de tratamento, clínicas especializadas, etc, a gente só tem 6,3% públicos, o resto é tudo privado que vende serviço para o SUS, quando a gente chega nessa proporção de, vamos falar aqui de 96% dos centros, por exemplo, de diagnóstico privados vendendo serviço para o SUS, vocês acham que fica simétrico o poder de negociação? Se esses caras em determinado momento falarem assim, olha, eu estou dobrando o preço do meu serviço, vocês acham que os gestores têm como negociar isso, falar assim, não, se você dobrar o preço desse serviço que você presta, não vou te contratar mais, não tem como, por quê? Porque por lei o gestor é obrigado, os serviços são obrigados a ofertar esse tipo de ação, de assistência no nível secundário, mas não está mais na mão do estatal, então, quando o SUS fica refém do privado, a coisa começa a complicar muito, e aí, a única coisa que a gente tinha que era quase 95% estatal pública é a atenção primária saúde, da casa ali, vai ser ali que nós vamos ficar, e que a atenção primária saúde, e que ela hoje está sofrendo uma ofensiva muito grande de privatização também, vocês devem ter acompanhado aquela, uma portaria que o Bolsonaro assinou há umas semanas atrás, depois ele revogou, mas que colocava o estudo das parcerias público-privadas na atenção primária saúde, lá no Ministério da Economia, vocês acham que o Ministério da Economia tem que técnicamente de atenção primária saúde, né, então a gente aqui só alguns indicadores, né, os tipos de serviços de saúde no Brasil, se a gente olhar da década de 70 até o ano 2010, a gente vê que os postos e centros de saúde cresceram muito em quantidade, né, os hospitais a gente tem uma certa estagnação, mas a gente tem esse movimento de expansão da atenção primária muito importante. Um outro indicador aqui sobre o acesso de serviços, quando a gente compara os indicadores, por exemplo, através da Pesquisa Nacional de Atenção à Saúde, em tanto em 98 quanto em 2003 quanto em 2008, 98% de quem buscou atendimento à saúde foi atendido, isso é muito, é um número muito importante, tá, é um número assim representativo, quer dizer, antes a gente não conseguia, é, muita gente ficava sem atenção, depois do SUS, dificilmente uma pessoa fica sem atenção à saúde, aqui da mesma forma, ali antes era o número de, o tipo de serviço, e aqui a demanda por serviço, então a partir de, da década de 80, a demanda por serviços de atenção primária também subiu muito, isso aqui mostra uma mudança de modelo assistencial, que foi provocada pelo SUS, e aqui a quantidade de equipamentos percentualmente no setor público, se a gente olhar aqui, é, aparelhos de ultrassonografia, metade deles estão no serviço público, assim como os aparelhos de raio-x, mas quando a gente começa a tornar um pouquinho mais tecnológica a questão, e a gente olha, por exemplo, para mamografia e tomografia, somente menos de 30 estão no SUS, o resto está no privado que vende para o SUS, e aí quando você olha para a ressonância magnética, você tem que 13% estão no SUS, então isso já nos indica uma coisa, serviços de baixa densidade tecnológica mais baratos estão no SUS, e serviços de alta densidade tecnológica mais caros estão no privado, é, é, que vendem serviços para o SUS, tudo bem? Se a gente olhar aqui as cirurgias que acontecem no SUS em termos numéricos, isso aqui é um, é um, é um, é um resultado de uma pesquisa, inclusive foi minha irmã que fez, a Michelle, é, a gente olha que a gente tem um aumento proporcional que está acontecendo aqui nas cirurgias ocorridas no SUS dentro de instituições públicas, reduz nos hospitais privados, hospitais universitários, mas predominam os, as cirurgias realizadas em hospitais privados, então, onde as pessoas, aqui a gente está falando de Paraná, onde os paranaenses, usuários do SUS, estão sendo operados hoje, dentro do hospital privado? Carla, o hospital privado aí é melhor do que o hospital público? não, mas o hospital privado está conseguindo vender a maioria dos procedimentos realizados no Paraná, da mesma maneira aqui quando a gente olha cirurgias cardíacas, né, o azulzinho é o público e o verdinho é o, são os universitários, mas certamente cirurgias cardíacas que acontecem no Paraná de alta complexidade estão nos hospitais, nas instituições privadas, tá bom? e aí aqui está tendo um certo crescimento no público, né, respeita um pouquinho aqui, são todas as cirurgias, mas estão acontecendo no privado. E aí, olha que interessante, quando a gente compara o valor das AIHs, a gente vê que as que acontecem no privado tem, recebem mais do que as que são pagas para o público, então, os nossos gestores, além de não ampliar a rede pública, eles estão comprando mais do privado e pagando mais para o privado. Como é que o público vai se estruturar se uma mesma cirurgia que acontece aqui, que é a que acontece no privado, o setor público paga mais para o privado pelo mesmo procedimento? Não é uma loucura isso? O que a gente está induzindo indiretamente uma ampliação da privatização no SUS? O financiamento no SUS acontece de maneira tripartítica, união, estados e municípios, são várias fontes de financiamento, isso também, a gente poderia ficar um dia inteiro conversando sobre isso, desde 2012, a gente tem definido por lei os mínimos que deveriam ser aplicados. Vejam, quando que o SUS surge? Lá em 88, quando é que a gente consegue uma definição, uma regulamentação por lei do mínimo aplicado? Somente em 2012. Então, como é que a gente fala de um sistema público universal e que levou quase 30 anos para ter regulamentado a forma como deve se dar o financiamento? Então, politicamente, foi muito difícil. e assim, lá no governo Serra, ele propôs quando Serra era ministro do FHC, governo FHC, ele propôs a emenda constitucional número 29, mas a emenda constitucional precisa passar para uma regulamentação, que só foi acontecer aqui no governo, foi com a Dilma e a gente esperava que para a União fosse definido um mínimo de 10% do PIB, mas nem isso a gente conseguiu. Então, a União hoje é quem mais arrecada e não tem obrigação de um mínimo. E aí, isso tudo piorou absurdamente quando lá em 2016 com o temeroso Temer, eles têm, a gente tem a emenda constitucional número 95 que coloca um teto de gastos, tá bom? Então, assim, se a gente olha, historicamente, quando o SUS é criado, ele foi pensado para ter um orçamento X. Várias coisas aconteceram, CPMF, desvinculação de recursos da União, eu acho que vocês devem ser, devem estar ligados nesses movimentos. Mas, o que a gente recebeu ao longo desses anos e o que deveria ser quando foi pensado é 25% do que era para ser. Então, o SUS, ao longo desses 30 anos, recebeu um quarto dos recursos que deveria ter recebido. como é que vocês acham que a gente vai estruturar adequadamente um serviço com esse tipo de financiamento? E quando a gente olha para o cenário internacional, o financiamento, como é que ele acontece, apesar de ser dados aqui, esse dado aqui ser de 2011, ele não mudou quase nada, né? E a gente olha quanto cada sistema de saúde, cada país, aplica em saúde por habitante. se a gente olhar o Brasil, a gente está em 512, aqui está em dólares, está por ano por habitante, perto da Argentina. Olha o quanto é que está a Alemanha, dá quantas vezes isso aqui, são quase 38, daria 40, são quase oito vezes mais, né? A Espanha é a mesma coisa, enfim, vamos para o próximo. e quando a gente olha o percentual público dos recursos aplicados, então, a aplicação per capita no Brasil é muito baixa e da mesma maneira o público gasto no Brasil, do orçamento geral, ele também está muito baixo. Eu falei para vocês que o Brasil, em termos de concepção, é um país que se assemelha ao sistema inglês. A Inglaterra está acima de 6% do PIB com gasto público, o Brasil está abaixo de 4%, mesmo os Estados Unidos que não tem um sistema público de saúde robusto, como eu disse para vocês, eles ficam lá no Medicare, Medicaid, eles gastam mais percentualmente de recursos públicos com saúde do que o Brasil. Aqui, uma comparação aonde estaria o Brasil no comparação de gastos totais, né? o Brasil, aqui está a média dos países da OCDE e o Brasil está abaixo de Itália, Espanha, enfim, todos esses, mas você está falando só de países centrais, é porque aqui é um mapa da OCDE, mas vejam, os Estados Unidos, quanto que ele gasta por ano em percentual de PIB? Isso aqui também é importante a gente falar, não necessariamente um gasto elevado em saúde significa bons indicadores de saúde, a maneira como o sistema de saúde se organiza é que vai te garantir bons indicadores, não é só pelo dinheiro, ok? Isso aqui eu vou pular, e aí a gente, quando a gente, a gente olhou numa perspectiva comparada, se a gente olhar também numa perspectiva interna, dos anos 2000 para cá, essa linha aqui continuaria mais ou menos na mesma tendência, a gente tem uma redução do financiamento federal para a saúde, dos repasses federais para a saúde, e uma ampliação dos repasses estaduais e municipais. Lá em cima, eu falava para vocês que os municípios, pela lei complementar 141, eles têm que investir 15% do seu produto interno da sua arrecadação na saúde. Hoje, a média dos municípios já passa dos 20%, está quase 30%. Então, quem mais investe em saúde proporcionalmente hoje são os municípios. Se a gente olhar aqui, a União, a participação no financiamento da saúde, no orçamento da União na década de 90 era de 74%, nos anos, na década de 2010, baixou para 45%, enquanto os municípios estavam em 12% e subiram para quase 30%. Então, a gente está tendo essa inversão, mas reafirmo, quem mais arrecada impostos, que são a base do financiamento da saúde, é a União. Pessoal, então, assim, o sistema de saúde, ele teve avanços, ele tem contradições, ele tem obstáculos e tem desafios. Eu passei para vocês um texto que é bem interessante, ele faz essa retomada histórica muito forte. Certamente, um dos principais obstáculos é essa diminuição relativa do financiamento federal, né, e um dos principais desafios é o desafio político de incorporação do SUS como um valor social, como uma bandeira a ser defendida. Enfim, aqui são alguns desafios atuais que eu vou encerrar porque senão a gente tem que terminar e não conseguiu nem dialogar, mas as questões relacionadas ao trabalho no SUS, não vou conseguir entrar nelas, né, por questões de tempo, acho que vocês vão discutir isso muito, mas desde que a lei de responsabilidade fiscal foi criada e coloca um limite legal para os gestores para a contratação de pessoal, intensificou dentro do SUS a terceirização, intensificou a precarização das relações de trabalho, então, uma das coisas que se defendia era uma carreira no SUS, é muito diferente você trabalhar, eu digo para vocês isso, eu hoje sou servidora na Universidade Federal do Paraná, entrei em 2018 num concurso, então, eu sou uma servidora pública recente e até então eu estava dependendo de contratos temporários, precários e que me fragilizavam enormemente, inclusive politicamente, né, não é que me fragilizavam, me deixavam numa situação constante de insegurança, é, de falar o seguinte, será que eu me posiciono ou não me posiciono, eu corro o risco de perder emprego, já perdi emprego por me posicionar politicamente, e aí eu sempre me posicionava, mas você ficava dando aquela tensão, né, vai ter aquela reunião, é uma reunião tenso, o que eu faço agora, porque eu não posso perder emprego, eu tenho dois filhos, né, eu tenho, se eu perder meu emprego, perder meu, então, assim, é aquilo que eu falava para vocês, a forma do contrato, a forma como ser, eu acho que não preciso falar isso para vocês, né, mas isso, isso interfere muito na nossa prática política cotidiana, e quando você fala em qualificação da atenção, em uma identificação do trabalhador com o seu objeto de trabalho, mesmo da qualificação do trabalhador, eu hoje, eu sei que eu vou trabalhar como professora se tudo der certo nos próximos anos, eu estou estudando, eu estou me aperfeiçoando, porque essa, eu estou traçando uma carreira, é diferente quando você precisa fazer mil coisas, porque você não sabe o que vai ser semestre que vem, e isso é o que coloca, hoje, a realidade dos, dos trabalhadores da saúde, e por isso que a gente defende a carreira no SUS, com salário digno para fixar, vejam, na atenção primária, a rotatividade, as pessoas são contratadas por contrato, quando é por dois anos, a gente fica feliz, quando o contrato de trabalho é por dois anos, e aí, quando criou vínculo com a comunidade, quando entendeu a natureza do trabalho, quando começou a se formar para aquilo, perde o emprego, como é que a gente fala de qualidade na atenção, como é que a gente fala de melhoria nessas circunstâncias, mas aí, não havia interesse político dessa carreira, e quando surge a lei da responsabilidade fiscal, aí pronto, aí fala assim, eu não posso mais contratar, não posso fazer concurso, o que eu vou contratar? Vou contratar a cooperativa, eu vou contratar a OS, eu vou contratar a OSCIP, eu vou criar a fundação, o que que está por detrás disso? A gente precisa entender que as leis, elas devem existir para garantir os direitos, e não para cercear, quando eu falo da lei de responsabilidade fiscal, que impede uma contratação mais sólida da força de trabalho, eu estou falando que ela está necessariamente cerceando o direito à saúde do cidadão brasileiro, e aí, o que que é a loja? Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, a saúde ela se dá na relação, a saúde é um serviço, está no âmbito do trabalho, está no âmbito do trabalho no setor de serviços, ela se dá na relação, não existe assistência à saúde, atenção à saúde, ou mesmo vigilância, sem pessoas, a gente não tem como reduzir isso a outro tipo de relação, a gente precisa de pessoas, assim como a área da educação, então, o que que é uma das bandeiras que a gente tem? É que a lei de responsabilidade fiscal seja revista e seja excluída a áreas da proteção social, como a saúde, assistência, e da área da educação também, porque as relações, e aí vocês pensam, lembram que eu mostrei aquele gráfico que as cirurgias, os procedimentos na rede pública e na rede privada, os da rede privada recebem mais dinheiro, qual que é a lógica de falar que eu estou racionalizando, que eu estou economizando dinheiro público, quando eu falo que ao invés de uma contratação direta, eu estou colocando um intermediário ali no meio, porque fundação, OSCIP, por mais bonita que seja a missão, por mais lindo que seja o que eles nos dizem, nós queremos melhorar a saúde da população, eles vivem de lucro, então o que que acontece, o setor público dá um tanto de dinheiro, passa pela OSCIP, até chegar no trabalhador, isso aqui perdeu bastante no caminho, eu estou com um estudante agora, um aluno que ele trabalha para uma OS lá na cidade de São Paulo, como a gente está no ensino remoto, ele está fazendo a distância, falou que lá eles estão tudo apavorados, porque o que que acontece, tem três OSs que trabalham lá dentro, eles estão com medo que o Covas perca a eleição, se o Covas perder, eles já sabem, foi isso que chegou para eles, o Covas perdeu, vocês perdem o emprego, como é que dá para trabalhar desse jeito, com uma atenção centrada no usuário, na garantia do direito? Então são questões, pessoal, gerais, eu vou parar de falar, porque chega, diz que professor é terrível, começou a falar, não para nunca mais, espero ter contribuído com vocês um pouquinho, né? Acho que, claro, Carlos, acho que todo o conteúdo, né, desde a conceituação de proteção social, né, como SUS aí direito, e a questão do financiamento, e essa questão do SUS ainda privilegiar o privado, né, na medida em que custeia, né, essas ações, que na Constituição era para ser complementar, e hoje, né, muito dinheiro está indo para o setor privado. Então, assim, eu queria só também comentar que eu acho que os novos, né, quando vê o SUS e essa propaganda, né, que o SUS não atende, né, os interesses, né, as necessidades da população, é importante a gente saber que esse SUS foi construído com muita luta, né, não foi os deputados que lá pensaram em criar esse sistema único de saúde, foi uma mobilização nacional que a gente chama, né, do movimento da reforma sanitária, formado por militantes aí de partidos de esquerda, pela academia, pelo sindicalista, pelo movimento popular de saúde, né, que existia em São Paulo na década de 70, o MOPES, então foi uma união da classe trabalhadora e de partidos políticos comprometidos aí com essa política de saúde, que seja, né, que é universal, de direito para todos, que se constituiu, né, eu acho que teve uma mobilização grande, que foi a oitava Conferência Nacional de Saúde, em 86, que se estabeleceu esse modelo de sistema de saúde, esse conceito, né, desse conceito de saúde, né, coletiva, pública, universal, gratuita, com controle social, e acho que essa concepção que no decorrer aí da história do SUS, é isso que a Carla falou, tivemos avanços, mas nesse último governo, né, depois aí do golpe, né, que entrou o Temer, nós estamos perdendo muito, e agora com o Temer, que foi aprovado, né, essa questão do congelamento dos recursos financeiros por 20 anos, isso, isso é um fim, você imagina ficar 20 anos sem investir na saúde pública, né, já que, já temos uma história de desfinanciamento, então, assim, a questão da atenção primária, né, o desmonte que foi, né, da legislação da atenção primária, a questão da reforma psiquiátrica, mandando dinheiro para essas organizações não governamentais ligadas às igrejas com valores, né, que são contras até o sistema único de saúde, enfim, então, os desafios para nós, profissionais de saúde e o controle social, os conselhos de saúde são imensos, então, assim, eu acho que essa é a reflexão nossa, né, de compreender, né, toda a história da Constituição do SUS, o valor dele e o ataque que nós estamos sofrendo hoje com esse governo, então, acho que agora, né, também vou encerrar aqui e abrir, né, para vocês, até para relatar como é que vocês estão vendo, né, essa consequência desse modelo nos seus locais de trabalho, vocês acham que essa conjuntura, como que está se expressando no dia a dia de vocês, pelas experiências aí, né, vocês, profissionais de saúde atuando, seja na regional de saúde, seja no hospital, como é que vocês estão vendo, né, o SUS? Eu acho que daí a gente abre, vocês podem se inscrever no chat ou mesmo, agora, já pedindo inscrição. Então, gente, está em aberto aí, nós temos 30 minutos aí para a gente estar conversando, fazer pergunta, fazer comentários, acho que todo mundo aí tem uma história no SUS que pode estar contribuindo aí na discussão. Então, meu nome é Adriano, tá, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu sou da 20ª regional de saúde aqui do Paraná, tá, então, eu vim pro, vim do setor privado, né, eu estou aí na regional aí há cerca de sete meses, né, então assim, mas assim, já deu para perceber bastante coisa em relação ao serviço público aí, né, começando aqui direto da própria regional mesmo, né, o desfalque que tem de grupo de profissionais, né, aí o pessoal mesmo comenta, né, que antigamente tinha um grupo muito maior de profissionais, e hoje é um grupo bem reduzido, né, e aí há aquela sobrecarga de atividades nos profissionais, né, e nos municípios, por onde a gente tem andado, a gente começa a perceber o mesmo reflexo, né, um profissional executando epidemiologia, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, né, então assim, ele é demandado ele fazer várias coisas e ele acaba não fazendo nada, né, e isso com certeza reflete numa saúde pública e numa prestação de serviço deficitária, né, que não acaba não atingindo os seus objetivos aí, e passa por tudo isso, né, por essa não valorização do nosso sistema único de saúde, né, o pessoal tende a valorizar o poder econômico, o sistema privado aí, né, em detrimento do sistema público de saúde. Obrigada, Adriana, isso mesmo, né, os reflexos, né, dessa política aí. É interessante isso que o Adriano traz, porque, de fato, hoje, quando a gente vai entrar mais a analisar a força de trabalho no SUS, a gente percebe que hoje é majoritariamente uma força de trabalho envelhecida, porque os últimos anos não tiveram mais concursos, então, a gente está tendo aí profissionais de carreira que já estão indo para o final da carreira, né, e não há uma reposição, a reposição, ela está acontecendo via terceirização, e aí gera isso, então, assim, a gente tem uma redução numérica total de servidores, né, com essa sobrecarga que o Adriano nos traz, mas quando a gente olha o perfil desses servidores, a parte de carreira, ela é menor e está mais velha, com todo o respeito aos servidores de carreira, né, obviamente, que já estão indo para o final, que lutaram e lutam ainda, até, e uma parte mais jovem que está muito rotativa, então, o que acontece hoje? Muitas vezes a gente vai para debates sobre o SUS e a gente encontra pessoas mais velhas debatendo e defendendo, porque não necessariamente esses que estão entrando com um contrato precário estão também comprando no sentido de peitando a defesa do SUS, isso é um problema de sobrevivência também, né, então, eu admiro demais quem está na luta pelo SUS, né, que esteve há muito tempo e permanece, mas é uma realidade, e aí, nesse contexto de pandemia, a gente teve o quê? Quem era mesmo de carreira do SUS teve que se afastar, porque a pessoa mais velha também é a pessoa que tem mais comorbidades, né, as mais restrições e precisam se afastar do trabalho, então, são problemas mesmo. Bom dia, eu sou assistente social, sou Regiane, eu trabalho na Regional de Saúde, na 19ª aqui de Jacarezinho, a princípio, eu estou na farmácia regional, e é bem isso, uma das questões que eu estou observando, logo que eu entrei, eu também, eu sou do concurso de 2016, porém, só fui chamada agora, assumi até em 7 meses também, sou dessa turma nova, eu não lembro exatamente quem foi que falou, até que não venha ao caso, mas um dos funcionários olhou para mim e falou assim, é, de graças a Deus, porque vocês foram sortudos de terem sido chamados, porque provavelmente não vai ter mais concurso, né, e em relação aos concursos, eu lembro que o último concurso que teve, pelo menos para a Regional, foi em 2009, e na época, acho que era cadastro de reserva, eu falei, ah, não vou fazer, né, enfim, acabou chamando um ou outro, mas exatamente isso, e aí, em relação à situação dos trabalhadores, os mais antigos, né, que a gente pode dizer assim, os que estão há mais tempo no serviço, eles realmente, por conta da idade, foram afastados nesse período de pandemia, e aí vem a contratação dos profissionais de, aqueles que foram agora, eu não vou lembrar o nome da, da, não sei se é, não é uma empresa, qual? Funéas, da fundação? Nem, foi da Funéas. A Fundação Aralcária, não é? Sim, da Aralcária, exatamente, que chamou, que acabou contratando esses novos profissionais para estar atuando nesse momento agora, né, e exatamente isso, e como a Carla estava falando, quando se a pessoa está num setor privado, ou quando ela está contratada, muitas vezes ela não tem coragem de questionar, né, eu brinco que por enquanto eu estou queda, porque eu também estou em estado probatório, né, mas assim, eu trabalho no serviço público desde 2006, então assim, eu brinco que com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas e a gente começa a se posicionar, a princípio estou meio quieta, algumas coisas eu estou vendo que não está certo, eu tenho, eu brinco que até vergonha, não sei nem se tem outras pessoas da regional aqui, né, mas assim, são coisas que eu já conversei com o diretor mesmo e eu já pedi para sair da farmácia, infelizmente, porque não está atuando como assim, assim ó, porque por falta de servidor, eu estou na parte do balcão atendendo, claro que a gente tenta oferecer um atendimento diferencial para os seres tentam ser no balcão, né, mas até errado, né, mas eu já conversei, eu cheguei com um jeitinho, não cheguei peitando, o nosso diretor falou assim, calma que eu não gosto de pressão, eu falei, não, tudo bem, a gente vai respeitar esse momento, né, mas eu estou esperando passar essa fase aí para mim, já retomar, porque eu sei que eu sou assistente do céu, não sou melhor que ninguém, porém, eu tenho que voltar para a minha área, né, mas é exatamente isso, sucateamento, eles não estão muito interessados em fazer mais propósito aqui para frente não, provavelmente. Bom dia a todos, eu acho que no início me apresentei, mas algumas pessoas não estavam, então eu sou Solange Bianchi, sou aqui no Francisco Beltrão Paraná e sou diretora agora do CIND, né, estou liberada. Enfim, eu queria só contribuir uma experiência, diante, quando a professora Carla estava falando, vi um filme na cabeça, porque nós tivemos uma grande conquista aqui no interior do Paraná, que foi o hospital, né, regional do sudoeste. Então, quando em 2010, que eu entrei por um processo seletivo e depois em 2011 pelo concurso, a gente tinha, era visto o hospital como o brilho dos olhos do sudoeste, né, então com atendimento impecável, concursados, enfim, aquele povo todo com vontade de trabalho e que foi se perdendo e hoje quando, quanto atuo, quanto direção e eu ouço, né, chega da tristeza, os concursados não querem mais ir ao trabalho, eles se sentem que aquilo não pertence mais à rede pública, assim, hoje, a Funéias assumiu, né, não foi hoje, já faz anos, e a fundação também disse que ela não poderia, que não era insuficiente, o Estado injeta recursos na fundação, a fundação, terceira, abre licitação para empresas privadas, né, fazer a contratação, e esses contratos são temporários de três meses, seis meses, um ano, uma rotatividade muito grande de trabalhadores e trabalhadores sem o mínimo de condições e, né, insegurança de trabalho, então, tudo isso gera uma insegurança de todo mundo, né, não só dos trabalhadores, mas também do usuário, e esse cenário está repercutindo, não só dentro do hospital, mas no município mesmo, sabe, e é muito triste ver, vivenciar essa realidade de um hospital, né, que no caso veio com um objetivo e está se tornando massa, né, está se tornando aí do setor que quer o dinheiro, que quer apenas o lucro, né, e tem outra questão que também vivenciamos, máquinas paradas para que, por quê? Porque temos que atender o setor privado, então, se nós colocarmos essas máquinas em funcionamento, a gente estará tirando do privado, então, não é vantajoso no momento. Então, essas questões que a gente vivencia na realidade é o que contextualiza toda essa história que a Carla passou para a gente. Só isso, obrigada. Regiane, eu também estou em probatório, tá, e eu jurei para mim mesmo que eu ia me comportar muito bem no probatório, não funcionou. Na primeira eleição de sindicato dos professores, eu já estava lá no meio, então, mas eu entendo, realmente a gente vive num cenário de insegurança, eu faço algumas coisas com bastante receio. E, Solange, você fala uma coisa que é essa insegurança e essa tendência ao colapso, isso é uma escolha política, você pensar que você tem um equipamento parado e que você não utiliza para você justificar a compra do privado. Então, a gente precisa pensar quando a gente, às vezes, pensa o seguinte, o SUS está em colapso, a gente tem que ter ideia que se ele está em colapso é porque é um colapso que está sendo provocado, está se provocando esse colapso para justificar a parceria público-privada, porque existe uma historinha que é quase a historinha do chapéuzinho vermelho, da Cinderela, ou sei lá o quê, que nos fala que no privado os serviços funcionam melhor, que o privado é mais eficiente, que o que a gente tem no SUS é problema de gerência. Até hoje, nenhum estudo conseguiu comprovar que o privado é melhor que o público, que o privado é mais eficiente e que o privado funciona eficaz, efetivo, etc. Não há nada que nos comprove. Isso é historinha que nos contam, assim como contavam para a gente que mulher tem que ficar em casa cuidando de filho, nos contam que o privado funciona melhor, não tem comprovação nenhuma. Então, se provoca o colapso para justificar isso aí. Só queria fazer uma proposta de encaminhamento, Carla, tem a Tereza, a Gil e a Cristiane. Então, o que elas falam e depois você comenta e dá as três. Bom dia, já estou há dez anos na Secretaria de Saúde e há algum tempo como técnico de segurança do trabalho. Em 2018, eu tive a oportunidade de visitar todas as regionais de saúde do estado do Paraná. E, assim, é de dar dó, é de dar dó porque não tem profissional para trabalhar, as pessoas trabalham tristes e, mesmo assim, ainda conseguem fazer com o mínimo o muito, estão de parabéns. A Olga bem sabe disso, né? E enfrentei também bastante barreira, sabe, para poder estar hoje onde eu estou. Com relação ao serviço do SUS, eu não troco o atendimento numa entidade do SUS pelo atendimento numa entidade privada, porque eu precisei, né, da entidade privada, não tive aquele atendimento que realmente eu merecia e ao passo que lá na instituição do SUS eu fui atendida, fiz todos os exames que precisava, tive colegas da área que me atenderam muito bem, então não posso reclamar. Essa era a minha colocação. Sou a Gil, moro em um Moarama, né, 31 anos praticamente de secretaria estadual de saúde, dá para ter me aposentado esse ano, mas devido à reforma não deu certo, né, a reforma da Previdência. Gostaria, se possível, Carla, que você falasse um pouquinho como que você vê hoje a questão do controle social em si. Eu acompanhei aí a constituição dos conselhos, né, entrei na saúde em 90 e a primeira norma operacional básica, a questão dos processos de municipalização, criação dos conselhos do Fundo Municipal de Saúde, estadual, né, então assim, eu percebo hoje uma mudança muito grande na questão do perfil, né, das pessoas e principalmente dos jovens, né, percebo que a questão de ideologia, né, quando ideológica e também do olhar sobre as políticas públicas de uma forma geral, né, então assim, as pessoas não se apropriam disso como algo que é nosso, é de cada cidadão, né, não importa se está 100% implementado ou não, então eu acho que houve uma mudança muito grande, não sei qual parte do caminho, né, se pelas reformas, a questão aí histórica também desse nosso modelo político, né, a politicagem, né, que interfere muito, eu entendo, nesses processos, principalmente municípios menores, então se você puder falar um pouquinho sobre isso, que para mim é imprescindível para a gente manter, né, o que temos e tentar evitar aí que esse SUS realmente acabe sendo extinto, né, das nossas garantias como cidadão e política pública. Obrigada. Então, bom dia, eu gostei muito da exposição da Carla, mas gostaria de dizer assim que eu acho que nós precisaríamos desmembrar do curso de saúde trabalhador e explorar muito mais esse tema e o conhecimento da Carla. Eu fiz algumas anotações aqui, algumas até o pessoal já falava, mas eu achei bem interessante algumas questões, né, eu acho que da questão do momento político é muito importante a gente lembrar que infelizmente, principalmente no estado do Paraná, nunca teve um alinhamento tão perfeito entre nível federal e estadual e na maioria dos municípios, o que proporciona uma desvalorização cada vez maior do SUS. É outra questão que a Solange já levantou um pouquinho e eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar e por isso até que eu defendo que a gente tenha que aprofundar isso, a própria defesa do SUS pelos servidores. A gente vê que muitos servidores entra nesse engodo e nessa balela de falar mal do SUS. E eu vejo que inclusive nesse alinhamento político independente disso, eu sempre digo que o município e nós do estado, das regionais e tudo mais, nós temos uma relação de imagem e espelho, né, o nível estadual reflete o que o federal faz e o município reflete o que nós das regionais fazemos. eu acho que as regionais perderam muito do seu papel de assessor e passaram a ser tipo meramente um demandador de ações para o município e isso também fragiliza cada vez mais isso. Acho que a Carla já falou que era uma das coisas que eu anotei que esse colapso proposital do SUS, né, várias vezes na região nós vimos assim, os aparelhos de ressonância estarem quebrados para o SUS, mas estarem funcionando se você fizer um pacotinho com o paciente para que ele seja atendido. E as nossas auditorias são extremamente falhas, né, propositalmente. Não sei como acontece em outras cidades, mas uma cidade do nível de Cascavel que poderíamos dizer de porte médio, quem manda, quem ajuda a eleger prefeito, quem escolhe esse estado de saúde são os hospitais. Então, obviamente, tudo isso é proposital. E que a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente fala da questão da alta complexidade, não sei, gostaria até que se a Carla pudesse mostrar um pouquinho isso, porque propositalmente a alta complexidade é comprada, né, porque a alta complexidade é uma das questões que o SUS paga e paga muito bem. E uma outra coisa que se a gente for fazer uma avaliação de qualidade desses serviços, de quanto esses serviços são realmente necessários, me parece que a gente ainda está muito além disso, porque quantas tomografias realmente eram necessárias ser feitas, quantas ressonâncias realmente eram necessárias ser feitas ou foram feitas porque os neurologistas que estão lá nos serviços são os donos dos aparelhos. Quantas vezes, e que aqui aconteceu várias vezes, porque eu fazia inspeção, você ir nos serviços de terapia renal substitutiva e o paciente não estar inscrito na lista de transplante porque o hemodiase se apaga e muito bem paga e quando ele fizer a transplante ele vai deixar de ser feio. Aí o rim não servia para a Cascavel, mas servia para a Beltrão, servia para a Campo Morão, que é uma coisa assim, bastante interessante, né? Então, eu acho que tudo isso, por isso eu defendo que a gente deveria ter um aprofundamento disso e até quando a Gil falou da questão do controle social, eu também vejo uma coisa muito perigosa, o controle social hoje ele está institucionalizado e estamos fazendo controle social onde os conselheiros principalmente viraram sócio benemérito do conselho. eles já estão lá há 30 anos e usam isso para ter algumas facilidades, algumas facilidades que fica legalzinho para eles. Então, eram só essas pontuações, mas eu achei a abordagem da Carla muito boa e uma linguagem fácil, acessível que a gente deveria explorar lá num momento para aprofundar essas questões. Obrigada. E acho que nós só estamos começando o curso, hoje é a segunda aula, com certeza, Cris, vamos ter que discutir o SUS, discutir o trabalhador, a realidade, o curso é isso, a proposta é discutir a realidade local e ver como que a gente vai se organizar enquanto trabalhador e sindicato para mudar essa situação. Então, eu passo para a Carla agora. Eu acho que se a gente tiver outras oportunidades vai ser ótimo, porque realmente são muitas questões, né? E falar do SUS, eu precisei fazer recorte na minha fala, poderia falar de muito mais coisa de outras coisas, né? Mas é isso, é só vocês demandarem que estou disponível. Maria Tereza traz essa questão que ela percebeu a diferença do cuidado entre o público e o privado, isso é muito importante, sabe? E esse diagnóstico de falar eu sou bem atendida no público, essa identificação com o público. Eu agora na pandemia a gente teve uma situação de suspeita de covid aqui em casa e a equipe da vigilância veio aqui e foi um atendimento tão bom que eu fiz até um testinho e mandei para a diretora aqui da vigilância e falei assim, olha, eu fiquei tão feliz de ver pessoas trabalhando dessa maneira no SUS, porque isso nos enche de alegria e de esperança também, né? Então, é muito legal esse relato que a Maria Tereza faz e eu acho que todo mundo tem que fazer esse relato também, né? Porque, além da gente reconhecer o que tem de bom no SUS, a gente falar disso, a gente ter coragem, a gente ter orgulho de falar disso. Parece que as pessoas ficaram intimidadas, ficaram com vergonha de falar que eu trabalho para o SUS, não, olha, eu trabalho para o maior sistema público de saúde do mundo, isso é motivo de orgulho e se ele não está funcionando não é culpa minha diretamente, mas eu defendo que ele comece a funcionar e eu estou trabalhando por isso, acho que a gente precisa, eu estou muito longe de ser uma coaching motivacional, essas coisas aí que vem, que eu não tenho paciência nenhuma para isso, mas eu acho que a gente precisa também um pouquinho disso, dessa alegria, dessa esperança. A Gil traz a questão do controle social e depois a Cristiane também falou isso, falou até de sócios beneméritos do conselho, até anotei porque eu achei muito interessante isso, vejam, a gente está passando por um momento em que as políticas públicas estão sendo olhadas no âmbito das ideias, ou seja, no âmbito ideológico, na perspectiva gerencial, quando a gente fala de política pública, a gente fala de um arcabouço que ele é legal, jurídico, a gente fala de um arcabouço técnico que inclui aí a parte gerencial, de valores sociais, a gente fala de várias dimensões, mas não ocasionalmente, não por acaso, a gente está olhando só para esse aspecto gerencial da política social, e aí a gente leva a acreditar que a política social não diz respeito a valor societário, a olhar para os cidadãos como iguais, a defender o direito, mas de alocação e aplicação de recurso, de só o aspecto técnico, e os conselhos, em certa medida, foram permeados por essa ideia, e aí o conselheiro passa a ser só um fiscal, como que foi a aplicação do recurso? A gente despolitizou um assunto que é político, político, falar de política social, ocupar espaço de conselho, é falar de política, é falar de organização da sociedade, mas dá a impressão de que é só fiscalização de como está acontecendo a aplicação de recurso, veja, fiscalizar a aplicação de recurso é atribuição de conselho, e os conselheiros precisam ser qualificados para fazer isso, mas os conselheiros precisam compreender que eles estão fiscalizando a implementação, a realização de uma política social baseada num direito de cidadania, baseada numa concepção de pacto social, quer dizer, a gente precisa, foi tecnificando a atuação nesses espaços, foi criando essa coisa meio de um status garantido, as cadeiras do setor privado foram ocupadas por pessoas qualificadas para disputar o espaço ali dentro, então assim, os conselhos, e aí ainda nesse último período, especialmente os jovens, que a Gil fala, esse olhar de políticas públicas sobre os jovens, tem essa coisa mesmo, esse discurso gerencial sobre eles, a coisa mais ideológica, e então os conselhos eles sofreram, eu entendo, uma desqualificação, e por isso, gente, que eu, porque inclusive tem um discurso antipolítico, eu não gosto de me meter em política, eu sou conselheiro, mas eu não gosto de debater política, isso aí, não vamos discutir política, partida, etc, gente, a saúde faz parte da política social, como que a gente não vai politizar isso? Então, assim, precisa, eu acho que é necessário, por isso que hoje, quando eu pensei em como eu faria abordagem com vocês, falei assim, não tem como eu discutir o que acontece lá, puxando na última pontinha da relação, que é a relação trabalhista, entre trabalhadores SUS, se eu não voltar lá atrás e discutir o que é proteção social, vocês lembram as perguntas que eu coloquei no final, no comecinho, quem é responsável pela vida das pessoas, que tipo de benefícios as pessoas devem usufruir, a gente precisa retomar na nossa sociedade o debate sobre direitos de cidadania, porque a gente está passando por uma sociedade que está caminhando com esse populismo de direita, a um processo mais autoritário, a uma ideia de que para de, vamos deixar a ideologia de lado, mas ao mesmo tempo é super ideológico e eu encontro, gente, a minha realidade hoje, eu encontro estudantes entrando na universidade que não sabem me dizer o que é um direito de cidadania, eles não sabem, então assim, como que eu vou falar para eles, vocês vão trabalhar no SUS, vocês serão sanitaristas, se eles não sabem o que é um direito social, o que é um pacto social, sabe? Então assim, a gente precisa em certa medida parar de cair nessa conversa de que é só uma questão gerencial, não é uma questão gerencial só, a dimensão gerencial ela existe, mas não é só isso, o conselho não é só para isso, o conselho é espaço de disputa, né? A Cristiane traz uma ideia aí da, tanto da desvalorização do SUS e também da defesa do SUS pelos servidores e o papel das regionais de saúde e aí nesse processo, é interessante Cristiane, isso aí é uma coisa que a gente poderia conversar em outro momento de fato, mas nesse processo de acentuação da descentralização, tanto deixa de ter um papel de coordenação muito importante o Ministério da Saúde, passando muito para os municípios, quanto o nível estadual também, e aí tem uma ampliação do poder e da organização do nível municipal, especialmente através do COSENS. Eu acompanho um pouquinho o que acontece no COSENS Paraná, porque minha irmã já foi apoiadora regional e eu tenho uma grande amiga minha que é apoiadora, aí na região de Cascavel, nessas regiões Toledo, Moarama, Moarama não, Campo Morão, e realmente nos últimos 10 anos as regionais de saúde deixam de ser apoiadoras e passam a ser demandadoras, então essa relação entre os níveis assistenciais precisaria ser revista, e o COSENS nesses últimos 10 anos sai de um papel que estava mais de segurar o SUS para um papel, aqui é um spoiler, se alguém do COSENS estiver aí vai querer me matar, mas para um papel atrelado às gestões, atrelado à gestão do Beto Richo, agora atrelado à gestão do Ratinho, e tem propostas como a da revisão da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica, que o COSENS assina embaixo o COSENS Paraná, e no âmbito nacional, o COSENS Paraná é protagonista, é liderança, então, tem que ficar de olho, pessoal, tem que ficar de olho nesses atores internos, não é porque é do SUS, COSENS, que é defensor do SUS, apesar de que vai ter gente que vai querer me socar com isso, fala assim, você está louca, você está falando bobagem, mas é uma avaliação meio pessoal aqui, a gente não pode dar muita opinião pessoal, mas vou me dar esse espacinho aqui para... Essa questão que a Cristiane traz também, de que a atenção, a parceria público-privada, ela priorizou por muito tempo isso, e eu mostrei para vocês, tomógrafo, ressonância magnética, 13% no SUS, o resto na privado, enquanto o raio-x chega a ter 50% no SUS, beleza? Isso era uma tendência. Outra coisa, no Paraná, a terapia renal substitutiva está nas mãos da atenção privada, acho que só era 0,2%, eu não sei o número de cabeça para vocês, mas uma pesquisa recente mostrou isso, quem faz terapia renal substitutiva no SUS do Paraná é a atenção privada, eu acho que é 100% serviços privados, mas hoje está em curso uma mudança, que é o quê? O setor privado está entrando, inclusive, na prestação direta dos serviços, inclusive, indo para níveis de mais baixa complexidade, não vamos usar complexidade, vamos falar de densidade tecnológica, tensão de alta complexidade, o que a gente chama, é onde tem mais densidade tecnológica, a atenção primária tem menos densidade tecnológica e eles estão querendo entrar aqui também, então, o retrato que eu dei para vocês era um retrato, digamos, até ano passado, a gente está, desde o governo Bolsonaro, com isso mudando, lembrem-se que ano passado, esse ano Mandetta criou a DAPS, por isso que eu falei, não vou defender Mandetta aqui não, ele foi o melhor ministro Bolsonaro que a saúde teve, veja, não sei se isso é digno de um elogio, não entendo isso como um elogio, ministro Bolsonaro melhor, mas a gente está com a entrada na atenção primária, e aí você tem aquele decreto do Bolsonaro lá, mandando para o Ministério da Economia as parcerias público-privadas, do estudo de parcerias público-privadas para a APS, e que ele é retirado, e por que ele é retirado? Por dois fatores, um, porque grupos de direita, como o grupo liderado pelo Arminio Fraga, estão trazendo projetos para a saúde no Brasil, e eu acho que o que ficou claro é que o Bolsonaro deveria ter se articulado melhor com a direita antes de fazer essa proposta, então não é que é uma proposta que caiu por terra, eu acho que ela vai vir reformulada, e dois, houve ampla mobilização social, houve ampla mobilização social, no dia seguinte o Bolsonaro tirou isso, então a gente não pode se esquecer, lá no comecinho da nossa conversa eu falei, política social não é dada de graça, política social ocorre na correlação de forças, e se a gente se intimidar e não se entender como sujeitos da história, como quem faz as coisas acontecerem, se a gente se acovardar, é horrível falar acovardar, mas se a gente se encapsular e não se enxergar enquanto grupo que tem condições de se articular e de batalhar e de falar não, não é isso que a gente propôs, não é isso que é a saúde no Brasil, a gente vai perder muita coisa, então assim, o que está acontecendo nos mostra, vamos nos olhar enquanto sujeitos históricos, a gente precisa retomar essa perspectiva, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, adorei essa conversa hoje de manhã. Mas nessa questão dos novos, a Regiane, novinha aí, na saúde, na César e tantos colegas, o Adriano, que também entrou esse ano e mesmo quem está há mais tempo, mas que ou não participou dessa luta na construção do SUS ou também não tiveram oportunidade de participar de debates como esse que o Sindicato de Saúde está fazendo. Os sindicatos, infelizmente, deixaram de cumprir o seu papel dele nos últimos anos, nos últimos 15 anos ou até mais, que foi a falta de fazer formação política, eu me formei em serviço social em Londrina e já comecei a participar da minha associação na época, na Associação Nacional dos Assistentes Sociais, que era um sindicato nacional nosso. Então, o meu curso e a minha década que eu estudei, que faz várias décadas atrás, já que estou velhinha, então, naquele período, a gente participava de muitos movimentos sociais já, mesmo enquanto estudante, além do movimento estudantil. Então, assim, a gente já vem de uma formação política e que era no partido político tinha formação política, no sindicato tinha formação política, tinha cursos, para a gente entender essa sociedade, entender o que é política, o que é política social e o que é o Estado, para que serve o Estado. Então, a gente teve a oportunidade. E os sindicatos, nos últimos anos, não têm feito o papel dele. E mesmo o Sindicato de Saúde. Há muitos anos que o Sindicato de Saúde não faz nenhum curso de formação política. Então, por isso que a gente está super feliz com a participação de vocês. Hoje, eu contei aqui, foram 36, 38 alunos. Para nós, isso é muito bom. Eu acredito que, depois desse curso, vão ter outros, porque é isso que vai fazer, gente, ter jovens militando no SUS, entendendo o que é SUS, entendendo a importância desse sistema único e entendendo a importância da participação social. Nós, trabalhadores da saúde, se a gente não se aliar com os usuários, nós sozinhos não vamos conseguir manter esse sistema único de saúde, se aliar com partidos políticos que defendam o SUS. Domingo é eleição, não quero fazer campanha aqui para nenhum candidato, mas eu só peço uma coisa, gente, não vamos botar em candidatos que querem destruir o SUS, que querem destruir o país. pesquisem bem, vejam a história desses candidatos e vejam o compromisso deles com as políticas públicas e com o Estado democrático. Então, porque passa por aí também. Se a gente não eleger gente na Câmara de Vereadores ou prefeito que se preocupa com as políticas públicas, que seja do lado da classe trabalhadora, trabalhadora, e a classe trabalhadora tem vários partidos, não é um único partido que representa a classe trabalhadora, são mais de um partido. Então, procurem conhecer, procurem conhecer os candidatos e vamos votar, você veja o poder do servidor público, eleger um ratinho da vida que está destruindo e está destruindo a gente. Eu só gostaria de dizer que eu concordo plenamente com a Carla quando ela fala da questão do Cozenes e que eles têm um papel preponderante no que acontece nos municípios, e que isso é altamente perigoso. Só uma observação em relação aos conselhos, vou fazer uma retomada bem rapidinha, eu sou de Londrina, estou para cá faz uns 10 anos mais ou menos, mas enfim, eu me formei em Londrina e lá eu lembro enquanto estagiária, eu participei de algumas reuniões de conselho e assim, não era, as pessoas dão valor na importância do conselho, pelo menos o que eu senti lá e também não tinha uma visão muito bem informada sobre o conselho na época, né? Enquanto estagiária na época, porém, eu vi assim, o quanto as pessoas eram engajadas, empenhadas, entendia a importância da participação no conselho. E quando eu vim para a região do Norte Caneiro e comecei a trabalhar num município pequeno, falaram, Regina, você vai participar do conselho? Meu Deus do céu, e agora, né? A princípio, eu fiquei bem receosa e aí, com o tempo, eu fui entrando nos conselhos e fui tentando entender como é que funcionava de fato e eu vi assim, o quanto as pessoas realmente não têm noção do que é a importância, do que realmente é o conselho em si, sabe? E eles simplesmente não dão importância, não falam, ah, eu tô aqui só porque não tem outras pessoas, o prefeito que indicou e assim vai, né? Então, elas iam só por questão de cumprir protocolo, porém, não porque tinham a consciência da importância e do papel que ele pode desenvolver no campo das políticas sociais. É, Regiane, realmente tem uma ocupação de conselhos, né? Assim, é uma coisa que tá meio pró-forma, né? Deixou de ser vista como espaço onde a coisa deve acontecer pra ser um espaço, ah, né? Vem reunião do conselho hoje, aquela coisa. Pessoal, assim, como eu já disse, foi muito bom estar com vocês aqui essa manhã e debater esse tema que é muito, tem profundo interesse por isso há muitos anos, né? Os últimos anos nos levaram a acreditar que o SUS é uma política pública destinada a pobres. O SUS é pra pobre, que o SUS ele é algo que pode ser feito de qualquer forma, que é pra pobre, né? E que pode ter pouca coisa porque o que vier tá bom, né? Aquela coisa do cavalo dado não se olha o dente. Mas o SUS, o SUS é pra todos, o SUS é pra nós, né? Os trabalhadores de saúde precisam entender que o SUS é pra todo mundo. Quem é o usuário do SUS? 100% da população brasileira é usuária do SUS. Um quarto dessa população tem acesso também a planos privados de saúde, mas permanece sendo usuário do SUS. Eu acho que a pandemia, a gente falou pouco da pandemia aqui hoje, poderíamos pensar no SUS na pandemia, nos mostrou a importância desse sistema desde a vigilância epidemiológica. Não só, às vezes a gente fica falando de SUS e atenção à saúde, né? Mas desde a vigilância epidemiológica, a importância de dados organizados, de dados qualificados, quem são essas pessoas, aonde elas moram, onde elas trabalham, não são só números de mortes, aonde a pessoa que morreu trabalha, né? e o acesso da população a esses dados. A gente, se fala em tirar as amarras do Estado, a gente não está conseguindo nem ter acesso a dados. Então, assim, vamos se enxergar, vamos olhar e vamos defender esse sistema de saúde, que ele é um patrimônio nosso. E que, inclusive, a Silvia falou da formação política nos sindicatos, a gente tem uma realidade amarga de engolir, mas muitas vezes os sindicatos, mesmo os da saúde, discutiam saúde do ponto de vista de garantir acesso a plano privado. Então, assim como não teve formação política, o que é lamentável, não teve defesa do SUS, teve defesa de plano privado barato para associado. E isso é uma das coisas que o movimento sanitário fala muito, tem falado muito de como o SUS perdeu espaço nas pautas de sindicatos, de defesa dele. E, por fim, vou ficar aberta, quem quiser, inclusive a Silvia pode passar meu contato, Nancy, para a gente continuar dialogando. E a Silvia trouxe a história da eleição, disse que domingo a gente tem que levar caneta, álcool, e lembrar também de levar a lembrança de qual nossa classe social. No limite existem duas. E qual é a nossa classe social? A gente tem que levar ela com a gente lá na urna, lembrar dela. E, preferencialmente, votar em quem defende o SUS. Vou mandar um materialzinho de divulgação do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que eu faço parte, e que vem defendendo justamente isso. Vamos votar em quem defende o SUS. É isso, pessoal! Então, gente, olha, muito obrigado, foi muito legal mesmo essa manhã. Então, foi muito bom e esperamos todos vocês na próxima aula, que vai ser daqui 15 dias, que vai ser com o professor Renato da Fiocruz, também uma pessoa que vocês vão adorar. Ele tem uma militância na saúde do trabalhador histórica, e já, né, ele é médico e trabalha na saúde do trabalhador, nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e ele vai estar falando para nós da história e da saúde do trabalhador e também da questão das concepções de saúde do trabalhador, né, das diferentes concepções que hoje é trabalhada, a medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador. Então, é isso. Então, tá, gente, um abraço, bom final de semana e não esqueçam de votar nos candidatos da classe trabalhadora, tá bom? Nada de burguês, hein? Tchau. 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 Obrigado.